O Paredão É o menino de Bora Produções É o Paredão, bebê E ela rebola na gloca e fortalece Deixa forte, gosta de correr perigo Só se envolve com bandido Mas se vou te irrespeitinho Essa mulher já me ganha Desce devagarinho e rala xereca no palpirão Então desce a regonha E o desce a regonha E o desce a regonha E rala xereca no palpirão Caralho, desce a regonha E o desce a regonha E o desce a regonha Rala xereca, rala xereca, oi Desce, desce a regonha Desce, desce a regonha Desce, desce a regonha E rala xereca no palpirão Então desce a regonha E o desce a regonha E o desce a regonha Destrói, parceiro, destrói Desce, desce a regonha Desce, desce a regonha Desce, desce a regonha E rala xereca no pão pirão Então desce a regonha E o desce a regonha E o desce a regonha Só soliu, só soliu E ela rebola na Glock Fortalece, deixa forte Gosta de correr, perigo Só se envolve com bandido Assim vou de respeitinho Essa mulher já me ganha Desce devagar E rala xereca no pão pirão Então desce a regonha E o desce a regonha E o desce a regonha E rala xereca no pão pirão Caralho Desce a regonha E o desce a regonha E o desce a regonha Rala xereca, rala xe foi Desce, desce a regonha Desce, desce a regonha Desce, desce a regonha Então desce a regonha E o desce a regonha E o desce a regonha Não pare não, bebê Desce, desce a regonha Desce, desce a regonha Desce, desce a regonha E rala xereca no pão pirão Então desce a regonha E o desce a regonha E o desce a regonha É o Venido de Para Produções